Pra quem tá começando um novo negócio, sempre surge aquela dúvida. Quando a minha empresa vai começar a dar lucro? Existe um cálculo que te mostra qual é o ponto exato onde a sua receita passa a ser igual aos seus custos. Você já ouviu falar do break-even point? Seja bem-vindo ao Balcão Pédia! Break-even point pode parecer um termo complicado, mas significa uma coisa muito simples. O ponto de equilíbrio do seu empreendimento. É quando o valor que você ganha é o mesmo dos seus custos. Assim, você não tá nem lucrando, nem tendo prejuízo. Agora, passou desse valor? Aí significa que você tá lucrando. Mas como é que você calcula esse tal ponto de equilíbrio? Vamos imaginar que o seu negócio é uma hamburgueria. Nesse caso, você precisa olhar alguns elementos do seu planejamento financeiro. O primeiro são os custos fixos, as despesas e os gastos que independem de outros fatores, como o volume de vendas. Aqui pode entrar a mão de obra, por exemplo. No nosso caso, vamos considerar que seja R$ 10 mil mensais. O segundo são os custos variáveis. São os valores que apresentam variações de acordo com a produção. Aqui a gente vai considerar os custos com os produtos para fazer os hambúrgueres, que dá um total, no nosso caso, de R$ 5 por hambúrguer. Por fim, você precisa saber a sua margem de contribuição. Essa é a margem de lucro do seu produto. Se a gente for vender cada hambúrguer por R$ 10,00 e o nosso custo variável é de R$ 5,00, a nossa margem vai ser também de R$ 5,00. Agora, para calcular o seu ponto de equilíbrio, é só pegar o gasto fixo e dividir pela sua margem de contribuição. No nosso caso, o ponto de equilíbrio é R$ 10 mil dividido por R$ 5,00, resultando em R$ 2 mil. Isso significa que é necessário vender, todo mês, R$ 2 mil hambúrgueres para alcançar o ponto de equilíbrio. Você também pode multiplicar esse número pelo preço de cada hambúrguer para chegar no valor em reais desse ponto de equilíbrio. O nosso caso aqui é R$ 20 mil. Entender qual o ponto de equilíbrio da sua empresa é importante para avaliar a viabilidade do seu negócio e para responder aquela pergunta inicial de quando é que começa o seu lucro. Gostou do vídeo de hoje? Então não esquece de curtir e compartilhar para que ele possa alcançar muitas pessoas. E se essa for a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal que semana que vem tem mais. A gente se vê lá. Volte sempre!